Vem amor Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero é te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero é te adorar Levanta a mão pra vida ensinar o seu amor Levanta a mão pra vida ensinar o seu amor Sinal de paz, sinal de paz No toque da sanfona a festa começou Vamos mostrar pro mundo como é que se faz Levanta a mão pra vida ensinar o seu amor Levanta a mão pra vida ensinar o seu amor Sinal de paz, sinal de paz No toque da sanfona a festa começou Vamos mostrar pro mundo como é que se faz Joa perreio, que arranca, desgruda, te manca Que a vida até se afirma